Música Quer aprender mais da Palavra de Deus? Nós da 5 pontos selecionamos a D dos melhores livros de teologia para te ajudar a conhecer mais de Deus e ser melhor equipado na caminhada cristã. Temos diversos livros, todos separados por temas, para você não precisar ficar horas procurando um livro sobre o assunto que te interessa. São centenas de livros, desde comentários bíblicos até fantasia cristã. Temos também bíblias de estudo para te auxiliar no conhecimento da Palavra de Deus. Comprando pela nossa página, você ainda ajuda o canal a continuar produzindo conteúdo para você. Clica no link na descrição. Deus abençoe você e sua família. Isso levou muita gente, ao longo desse tempo, começar a discutir sobre em que consistiria uma espiritualidade pós pandemia. Dezenas de textos, livros, lives, palestras sobre espiritualidade pós pandemia. Sem ter o tempo para lidar com tudo isso, mas sinteticamente eu diria o seguinte, não existe espiritualidade pós pandemia. Não existe espiritualidade. Não existe espiritualidade circunstancial. Não existe vida de piedade que é moldada pelas circunstâncias presentes pelas quais passamos, como se os valores eternos que temos em Cristo, para a nossa vida de piedade e a nossa maturidade nele próprio, fosse moldada por causa daquilo pelo que passamos. Queridos, por causa do evangelho, não existe novo normal. Não existe um novo normal para o evangelho. Sabe por quê? Porque a igreja, o cristianismo, sempre se viu em momentos de pré-morte. Pré-morte do movimento mesmo. A cristandade sempre esteve a uma geração do seu extermínio. Por exemplo, leia 1 Pedro, leia Hebreus, e você verá que a igreja daquele primeiro século já vislumbrava por meio dos autores bíblicos de que uma grande perseguição, privação, provação de tudo quanto à natureza estava chegando à igreja, que talvez, dependendo de como a igreja reagisse a tudo aquilo, poderia não existir a próxima geração. É o que leva Chesterton, num livro chamado O Homem Eterno, a dizer que a cristandade, o cristianismo, sempre morreu numa determinada geração, mas Deus sempre a ressuscitou, porque nós temos um Deus que sabe como sair do túmulo. Então não existe circunstância pela qual venhamos a passar que Deus previamente em Cristo já não nos tenha provido absolutamente tudo para passar por essas circunstâncias e que, portanto, não existe uma espiritualidade circunstancial. Olhe para o cristianismo. Ele sobreviveu ao século XX com duas guerras. Olhe para um mundo de missões. Pesquise um pouquinho sobre algumas organizações que trabalham com crentes perseguidos mundo afora. Como Tertuliano, um teólogo, disse no início da era cristã, parece que muitas vezes o sangue dos mártires rega a semente do evangelho. Porque, queridos, espiritualidade não consiste num conjunto de atitudes que nós temos para construirmos a nossa vida com Deus. Espiritualidade não é um checklist de atitudes que, tendo cumprido-as, nós, então, construímos a nossa posição em Cristo, somos aceitos por Deus e, então, podemos destrancar algo das bênçãos de Deus. Ainda que o cristianismo sempre tenha estado a uma geração da sua morte, ele nunca morreu porque a espiritualidade da igreja está em Jesus e não nela própria. Espiritualidade não é um conjunto de atitudes. Espiritualidade é uma conformação progressiva com Cristo Jesus.